Obrigado meu Deus Já sofri tanto nesse mundo, meu senhor Essa vida me honrou E não quero chegar ao fim Só a bebida é quem faz, mas eu sofri Fico nesse padecer, mas Deus tem pena de mim Os meus amigos fecham a porta e lhe veem Mas um dia eu vou crescer, eles vão chamar por mim Tão mal trapito dentro a lama sem amor O povo olha o cantor e começam a me dividir Meu Deus do céu, quem está no infinito? Oh pai, escute o meu grito, por favor, corre por mim Se hoje eu canto, porque sou um grande cantor Jesus Cristo me curou, ele tem pena de mim Pena de mim Pena de mim Jesus Cristo me curou E tudo chegou ao fim Pena de mim Pena de mim Jesus Cristo me curou Jesus Cristo me curou E tudo chegou ao fim Pena de mim E essa vai para todas aquelas que viviam assim que nem eu Parem de bebê E sigam Jesus E só nele encontremos a paz Pena de mim 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 Olho o cantor e começam a ouvir de mim Se hoje eu canto porque sou o grande cantor Jesus Cristo me curou, ele tem pena de mim Pena de mim, pena de mim Jesus Cristo me curou e tudo chegou ao fim Pena de mim, pena de mim Jesus Cristo me curou e tudo chegou ao fim E aqui eu quero agradecer, tendo esse estúdio maravilhoso Agradecer o meu irmão João Wilson Técnico de som, popular careca Ele som os seus teclados e eu aqui Levando muita alegria Estupício do brega 2022 é só alegria E aqui eu quero agradecer, tendo esse estúdio maravilhoso